Olá galera, meu nome é Vitor Souza, sou bolsista do PETSI, do campus UFC Kixadá, e dando continuidade ao nosso grupo de estudo para a UBI, a gente vai ver hoje a aula 5, que tem como conteúdo complexidade, vector, pi, struct e sort do C++. Bem, dando início aqui com complexidade. O que é complexidade? É a quantidade de recursos necessários para executar uma tarefa. Esta quantidade de recursos tem a ver com o tempo de processamento, mas também pode referir-se à quantidade de memória necessária para garantir a execução do algoritmo. Então, todo programa vai ter sua complexidade, ou seja, uns programas vão exigir mais tempo de processamento e, às vezes, também mais memória do que outros. Então, quanto mais eficiente o programa é, menos tempo de processamento e menos quantidade de memória ele vai exigir do computador. Então, a gente vai aprender mais ou menos a calcular isso, né? E quando se deparar com dois algoritmos, a gente vê qual é o mais eficiente, né? Por isso que a gente vai ver um pouquinho sobre complexidade. Lembrando que esse assunto é puramente teórico. Então, como calcular o tempo gasto por algoritmo, né? Quando a gente vai saber que um algoritmo é melhor que o outro? Uma ideia que pode surgir na cabeça de vocês, né? É contar o número de linhas de um programa. E essa ideia já adianta que está errada. Por quê? Tem um exemplo aqui no slide, que vocês estão vendo aí, de dois programas, né? Não fazem a mesma coisa, mas você, se for contar o número de linhas do programa, eles têm basicamente a mesma quantidade, a mesma quantidade de linhas, né? Só o programa da direita tem uma linha a mais ali. E você, se você for pensar por essa ideia, você diz que ele gasta o mesmo tempo de processamento. Tem a mesma complexidade. Mas não. Por quê? Porque perceba que no programa da direita, ele tem um foro. E esse foro, ele vai ser repetido em vezes, dependendo da entrada. Então, o programa da direita vai exigir um tempo maior de processamento, né? Dependendo da entrada. Porque a linha ali do foro, né? O CIN, esse CIN que está dentro do foro, nessa leitura, ela vai ser executada em vezes. Por isso, que essa primeira ideia de contar o número de linhas do programa, está errada. E aí, vocês podem ter uma segunda ideia, né? Que é uma ideia melhorada dessa. Que é contar quantas linhas são executadas pelo computador. Né? Ao invés de contar apenas uma vez aqui a linha do foro, eu conto N vezes. E está tudo certo. Bem, essa é uma ideia mais ou menos certa, né? Melhor do que a primeira. Mas a precisão, se você for fazer isso, não é tão boa. Por quê? Porque nem toda linha tem o mesmo custo de tempo. Tem uma linha que exige mais processamento do computador do que outra. Então, por isso que só contar quantas linhas são executadas pelo computador, também não é válido. E aí, a gente chega à terceira ideia, né? Que são as notações assintóticas. O que são as notações assintóticas, né? Elas se preocupam apenas com como o custo do programa varia à medida que sua entrada cresce. Ou seja, ele não vai realmente olhar só para entradas pequenas. Ele vai se preocupar com todo tipo de entrada. Principalmente com as grandes. Ele vai ver, vai tentar analisar mais ou menos o que aquele programa gasta para entradas muito grandes, entendeu? Então, no exemplo aqui que a gente tem aqui no slide, o programa 1 tem a complexidade de 1.000 logs de N. E o programa 2 custa apenas N. E para entradas pequenas, a gente deve imaginar, né? Ah, o programa 2 é muito mais eficiente. Porque a sua complexidade é só apenas N. Ele só gasta N operações, né? E a gente vê que quando a entrada é muito grande, o programa 1 é melhor que o programa 2. Porque, um exemplo aqui, ó. Para entradas de 10 elevado a 6, o programa 1 gasta 20 mil operações. E para a mesma entrada, o programa 2 gasta 1 milhão de operações. Então, a gente percebe que, seguindo a anotação assintótica, o programa 1 é mais eficiente do que o programa 2. Porque ela se preocupa com entradas que varia à medida que sua entrada cresce, né? Com entradas possivelmente muito grandes. E aí, a gente tem também a anotação, né? Que é usada para isso. Que o Júnior vai falar agora. Bom, o que é complexidade, né? A quantidade de recursos necessários para executar uma tarefa. Essa quantidade de recursos tem a ver com o tempo de processamento. Mas também pode referir-se à quantidade de memória necessária para garantir a execução do algoritmo. Bom, então, a gente não leva pelo real sentido da palavra, né? Que quando a gente vê complexidade, a gente liga algo difícil. Mas aqui a gente liga com a quantidade de recursos e o tempo que o algoritmo leva para processar algum problema. Nesse caso aqui, a gente vai ver também um pouco de como a gente calcula, basicamente, esse tempo de gasto. Bom, uma ideia simples seria a gente contar quantas linhas o nosso algoritmo tem. Por exemplo, esse primeiro aqui só tem três linhas. Esse segundo aqui também só tem três linhas. E seria errado, sim, porque esse aqui ele vai executar essas três linhas. Mas esse aqui, como tem uma repetição, ele vai executar em linhas aqui dentro. Então, tá errado, né? A gente comparar assim. Porque esse algoritmo aqui, ele vai levar mais tempo do que esse. Então, pra melhorar um pouco, a gente vai contar quantas são executadas. Ou seja, aqui a gente vai saber já que esse primeiro aqui só tem três linhas executadas. E o segundo vai ter N linhas executadas. Que é a quantidade de vezes que esse foco aqui vai repetir. Bom, agora eu já vou comentar aqui pra vocês sobre a notação assintótica. Na notação assintótica, nessa contagem de linhas, a gente vai gerar uma função no final. Porque, como você vê aqui, a gente vai contar cada linha. E, em alguns casos, a gente vai ter uma variável, né? Por exemplo, o N. Vai ter N linhas. No final vai ficar alguma coisa parecida com a cara de uma função. Já na notação assintótica, a gente vai expressar em si... Pode-se dizer que a gente vai expressar em si a complexidade que esse algoritmo vai ter. Por exemplo, Esse programa, ele vai custar mil vezes o logaritmo de N. E o programa 2 vai custar só N. Só que N é 10 elevado a 6. Então, o programa 1, ele vai gastar 20 mil operações. E o programa 2 vai gastar 1 milhão. Então, a gente já vê daqui Que uma complexidade de logaritmo Ela é melhor do que Sendo apenas o N, né? Apesar de que quando você vê a primeira impressão, aqui não é. Então, é isso aqui. A notação assintótica se preocupa apenas com o custo do programa varia À medida que a sua entrada cresce. E aqui eu vou Falar aqui Da notação O grande O que seria isso? Bom, a gente tem Três tipos de notações, né? Que expressam o melhor caso O caso médio E o pior caso O melhor caso seria a notação ômega Que é Não sei se aquela letrinha grega, né? Que é o melhor caso que um algoritmo pode atingir O caso médio Seria a letra teta Que é Aproximadamente o que ele consegue Em média A gente não trabalha tanto com Esses dois casos Por isso que eu nem abordei aqui Mas Tô só falando aqui só pra vocês saberem Porque Não é tão bom a gente pegar o melhor caso dos algoritmos pra comparar E nem a média deles A gente Normalmente a gente Acha melhor comparar Pelo pior caso que os dois Tem, por exemplo Vou pegar dois algoritmos E eu vejo O pior que cada um pode atingir E aí O melhor é o que tem o pior caso Menor Então Como eu já disse aqui Expressa o pior caso de algoritmo A notação ao grande E essas são as funções que eles podem ter Que seria Constante Onde o pior caso é uma constante Logaritmo Onde o pior caso é um logaritmo Polinomial Onde eu tenho um polinômio No pior caso E exponencial Que é um Das piores funções Que vai custar mais Que é quando Eu tenho uma Uma potência Sendo que o expoente Seria a entrada Bom Vou Dar um exemplo aqui Para vocês agora Aqui no código Que seria Que seria isso aqui Bom Aqui eu fiz Mais ou menos Para vocês Como é a contagem de linha Por exemplo Vou contar Um Para as atribuições Um Para essa leitura Um Para A criação desse vetor E aqui O foio Ele vai rodar N vezes Vou tirar esse Mais um Para resumir Mas aí O foio Vai rodar N vezes Esse outro foio Vai rodar N vezes E o que está Aqui dentro Também roda N vezes Mas só que a gente Tem que ver Que Como esse foio Ele roda N vezes E esse Também está aqui E roda Mais N vezes A gente Logo vê Que Vai ser Multiplicado Essas vezes Porque Para cada Vez Que esse foio Roda Uma vez Esse aqui Roda N Então a gente Veio que Tudo que está Dentro desse Foio Esse foio De fora Multiplica O que está Dentro desse Aqui Ou seja Isso aqui Vai ficar Esse N Vai multiplicar Esse outro N E aqui O que está Aqui dentro Vai rodar N vezes Por causa Desse For Vezes N Por causa Desse aqui Também Como se Estivesse Assim Vou Separar Aqui Para vocês Entenderem Isso Multiplica Esse E isso Aqui Roda N vezes Também Porque está Dentro desse Aqui Então No final A gente Ficaria Com Uma função Basicamente Assim Vou dizer Que C É a função De complexidade Que seria Eu vou somar As constantes Que seria Nesse caso Aqui Vai ficar 4 E agora Vamos calcular O que tem No foco Que seria Isso aqui Mais Isso aqui Dá 2N Só que Como esse N Aqui fora Está multiplicando Esses dois Vai ficar 2N Ao quadrado Vou expressar Assim Mais Seria Basicamente Uma função Assim Eu não Detalhei Tanto Mas Acho que Daria Mais detalhes Aqui Que eu não Detalhei Tanto Mas Isso aqui É basicamente O que seria Uma contagem De linhas Agora Quando eu Vou para Notação As sintótica Eu já Não conto Nem com Essas Eu não conto Mais com Essas Constantes E a gente Procura Direto Logo O que vai Gastar Mais Por exemplo Nesse caso Eu sei Que o que vai Gastar Mais É as Repetições Então Eu vou Direto Para elas Como eu Sei que Um Fo Multiplica Tudo O que vai Vim Dentro Dele Um Fo Ele multiplica O outro Fo Foi isso Que eu disse Então Eu já Sei Que se esse Fo Ele roda Em função Desse N E o de Dentro Também Eu sei Que vai Ser N Vezes N Ou seja N ao Quadrado Ou seja Eu escovo Esse Dois Esse Quatro E eu fico Somente Com essa Notação E vai Ficar Assim Sendo Que o Pior N ao Quadrado Assim Que fica Essa Função E é Isso Resumo De Complexidade Então Um algoritmo Que roda Com duas repetições Assim Ficariam Assim Se fosse Três repetições Seria Inocuo E assim Sucessivamente E um Só Mais um Ponto Seria Por exemplo Um Algoritmo Que roda Em tempo Logaritmo Pode Ser Um Exemplo De um Algoritmo Que Usa Divisão Conquista Que seria Por exemplo Uma busca Binária Que Divide um Vetor Em dois Esse ato De dividir Em dois Vai Acelerando O processamento E no fim Vai dar Uma expressão Logaritmo Na complexidade Só Um Exemplo Para vocês Entenderem Mais ou menos Como funciona Voltando aqui Encerrando aqui A parte Complexidade Agora vamos Bem Seguindo Seguindo com O conteúdo A gente vai ver Algumas estruturas De dados O que são As estruturas De dados Estruturas De dados Foram projetadas Para facilitar O armazenamento De manipulação De dados E cada uma Tem sua vantagem Desvantagem E uso específico A gente vai ver Vector E Py Nessa aula A gente vai ver Também mais pra frente Outras estruturas De dados E cada uma Tem um uso Específico Uma vantagem Uma desvantagem O porquê De usar Naquela situação Então começando Com o vector O vector O que é O vector É a implementação Do vetor dinâmico Ou seja Um vetor Que não tem Um tamanho Fixo E começando Com o vector Bem E começando Com o vector O que é o vector Primeiro O vector É a implementação Do vetor dinâmico Ou seja Um vetor Não tem Um tamanho fixo A gente viu vetores Que a gente declara O tamanho Quando vai declarar Ele E é necessário Um tamanho Para a gente armazenar Um tamanho De memória específica O vector A gente não vai precisar Dizer o tamanho Quando a gente cria ele Ele tem um tamanho zero E a partir do momento Que a gente vai Adicionando elementos A ele Ele vai Crescendo o tamanho Também Quando eu adiciono Um elemento Ele tem Vai passar A ter tamanho 1 E assim A medida que eu for Adicionando mais elementos Vai variando O seu tamanho Por isso que é um vetor Dinâmico Porque não tem Um tamanho fixo E aí Como é que a gente Usa o vector Tem algumas funções Aqui no slide Tem ensinando A declarar um vector Tem que incluir A biblioteca ali Na específica dele Que é Put vector E aí tem a função De adicionar elementos Que é Pushback A gente usa o nome Do vector Ponto Pushback Para adicionar Um elemento no final Ele sempre adiciona No final E remove do final E entre parênteses A gente coloca O elemento Que vai ser adicionado Ao vetor dinâmico E para adicionar A gente não precisa Passar nada Porque ele já remove Do final Então não interessa Quem for Ele já remove Do final Com popback E aí Se a gente Por algum motivo Quiser modificar O tamanho do vetor A gente pode usar Aqui o resize E passando aqui Como entre parênteses O tamanho Que a gente quer Que seja definido Por exemplo Se eu tenho um vetor De três posições Tamanho três E eu colocar O resize Para dois Ele automaticamente Vai Apagar O último elemento Ele vai Considerar o vetor Apenas agora Os dois primeiros Valores Agora se eu tiver Digamos Um vetor Com cinco posições E eu quiser Redefinir Para dez Ele vai preencher As outras cinco posições Que faltam Com o número zero A gente tem como Apagar todos Os elementos Do vetor Que é usando O comando clear Ele realmente Apaga tudo Deixado E aqui também Já dando um spoiler Do próximo Conteúdo Que a gente vai ver No final do slide A gente pode Ordenar um vector Usando sort Sort é uma função Aqui do C++ Que já ordena O conjunto de valores Que a gente passa Para ele Dizendo o começo A partir de onde Que ele vai ordenar E o final Até onde ele vai ordenar Ordena daqui Até aqui A gente usa esse Begin Para ir no começo Do vector E o end Para ir até o final Esse comando aqui Ordena O vector Por completo E aí tem O slide Um link Para Se você quiser Acessar Mais funções Do vector No C++ Pode ser interessante Mas Para a nossa aula Aqui Essas funções Que eu apresentei No slide Já estão Já são suficientes Então a gente vai Tentar Deixar aqui Nessas funções Um pouquinho Então já copiei O texto para cá Então a gente vai Declarar um vetor Primeiro Um vector no caso Não é vetor É dessa forma Colocando o tipo Do vector Entre menor maior E dizendo o seu nome Daqui eu vou deixar B mesmo Esse branco Tem que incluir Aqui A do Do vector E aí Vamos adicionar Vários elementos Que é com Pushback Adicionar Primeiro O 1 Só 3 elementos 1 2 E o 3 Eu vou Citar na tela Vamos ver se está sendo Adicionado tudo direitinho Eu só posso apagar Ou adicionar no final Mas eu posso acessar Todos os elementos Normalmente Como vetor Tá Vou colocar aqui Um if Só para ele dar quebra A linha no final Se for igual a V Cout Cout Opa Vamos ver Aí eu vou dar um espaço Aqui Então vamos ver se está tudo certo Opa Eu acho que tem que usar Antes aqui Não, não É, acho que não posso ver se vai compreender assim não Equivoquei Vamos usar esse aqui de boa Até agora Até agora está tudo certo Adicionou Os três elementos Normalmente Vamos tentar deletar o último No caso ele teria que deletar o 3 Então não preciso passar nada Eu já deleto o último Por padrão Opa E vamos printar De novo Para ver se ele deletou mesmo Deletou, né O 3 E na segunda O segundo for Já não printou mais Então A gente já aprendeu Já fez, né Como Adicione Como deleto elementos Vamos tentar modificar O tamanho dele Ele vai de tamanho 2 Eu quero que ele tenha O tamanho 5 Então vou botar Size, né 5 E aí Ele vai preencher com zeros As últimas 3 casas Vamos dar uma Olhada E exatamente isso aconteceu Preencheu com 3 zeros Agora eu vou Usar o sort, né Falta usar Falta o clear E o sort Vou usar o primeiro sort Então Vou usar V.b V.n V.n Eu vou ordenar Colocar os 3 zeros Para o começo 1 e 2 para o final Eu vou printar de novo Aqui Para ver se está tudo ok Se realmente ordenou E aí a gente viu Que ordenou, né Colocou os 3 zeros Para o começo Falta usar o v.clear Para apagar tudo Vou usar agora E printar de novo o vetor Se não printar nada Depois dos ordenados É porque está dando certo E aí não printou nada, né Então a gente viu Que as funções Como usar cada função, né Vamos passar agora Para o pair Bem A gente já viu a estrutura de dados Vector Que é um vetor dinâmico Não tem o tamanho fixo E a gente vai ver agora O pair Que é a estrutura de dados Que nos permite armazenar Dois valores Em uma mesma variável Ou seja Um par de valores, né A tradução de pair É par Então a gente pode Armazenar qualquer par de valores Pode ser dois inteiros Um inteiro em string Um string e um double Um double e um int Então Um char também Um int Pode ser qualquer Dois valores Sendo um par de valores É possível declarar É um pair Então Como é feita A declaração Do pair É feita Bem parecida Com o vector, né Porque O que muda aqui É que você tem que passar Dois valores Já que ele é um par de valores, né É a única mudança E o nome aqui reservado Em vez de ser vector É pair também E aí Para acessar Os dois elementos A gente usa a palavra Reservada First, né Para acessar O primeiro elemento Nesse exemplo Ele vai acessar Vai ler Essa string Primeiro Que é um cin E usa o second Para acessar O segundo elemento Do par, né Então aqui ele vai ler Um string E aqui um inteiro Ele vai esperar, né Na leitura Uma das variáveis Do pair Pode ser também Outro pair Da forma Dessa forma aqui Então Esse par aqui É um string E o segundo elemento Do par É outro string Desculpa É um string E o segundo elemento Do par É outro par Double Double Nesse caso Serve para armazenar Um nome E duas notas No caso aqui Dois doubles Só que Dessa forma Esse par de valores Não é Indicado Para armazenar Esse tipo de informações Quando tem mais de dois valores Ele realmente só é Indicado para você Guardar dois valores Somente o par Embora que isso aqui Funcione, né Isso aqui realmente Vai rodar Seu programa vai dar certo Mas isso não é indicado Porque fica muito confuso Fica uma coisa dentro da outra Não é tão legal Para esse tipo de coisa Que a gente tem Três valores ou mais A gente usa O struct, né Que é um tipo Que a gente vai aprender Também ainda nessa aula Mas o par Esse par aqui A gente só usa Quando realmente São dois valores Mas por que é importante Usar ele? Bem É um jeito rápido De representar Um dado Que contém duas informações Por exemplo Nome de aluno e nota Duas informações, né A gente pode Armazenar num par Aqui rapidinho É Sei lá Duas estrelas Cidade A Cidade B Dois inteiros Aqui X e Y Pode ser também Então qualquer Par de valores É mais rápido Você armazenar num par Do que no instruct, né Então o par serve Exatamente para isso Já se você tiver Mais de dois Não é tão indicado assim O par também O par, né Possui um operador De desigualdade Implementado Isso quer dizer Que podemos comparar Dois par Usando o operador De comparação Como a gente vê aqui A gente declarou Dois pares, né Do mesmo tipo E aí a gente pode Comparar aqui Somente O par Não precisa comparar O primeiro elemento Com o primeiro Depois o segundo Se você quiser Também é possível Mas O operador de desigualdade Serve Justamente para isso Para não precisar Ficar acessando Os dois valores De dentro Ele por si próprio Já tem isso implementado Se você comparar Isso aqui Ele vai ver Primeiro O primeiro valor Com o primeiro valor Da outra variável E aí se for maior Ele já Entra no esse if Se for igual Ele vai passar Para o segundo Segundo valor Aqui, né E aí nesse caso Essa variável Nem entra Mas Esse caso aqui Fosse dois dez E aí ia comparar A string Depois de comparar O inteiro Um vector Aqui é um exemplo De um vector Que a gente Acabou de ver Cujo cada valor É um par Int String Porque a gente Viu que o vector É um vector dinâmico E um par É apenas uma variável Não é um vector Que nem um vector A gente não guarda Várias variáveis Então a gente pode Fazer isso sim Declarar aqui Um vector Onde ele armazena Vários pares Vários pares Inteiros String Que é um exemplo Isso pode Realmente ser Ser útil Em algumas Questões Por último A gente vê aqui Também a função Make pair Que retorna Um elemento Pair E ela Digamos Ela Ela pegou aqui Um inteiro E um string E essa Função Já dá Digamos assim Pro vector Que está declarado Aqui Um elemento Pair Então isso também Pode ser útil Em algum momento Para nós Assim como o vector A gente também Viu apenas Algumas funções Tem mais funções Para vocês Se quiserem aprender Mas se quiserem aprender Está aqui o link Do Do Pair Para mais Referências E a gente Vai agora Tentar Praticar Um pouco Então a gente Usa Não precisa Aqui De nenhuma Biblioteca Por pé Como Precisa Por vector Então a gente Vai Fazer Muito parecido Com Um vector Né Aqui A gente usa A palavra Reservada Menor Maior E o par Que a gente Quer armazenar Vamos começar Aqui com Int string Maior De só De p E aí Vamos ler Né Vamos ler Cada valor Que ele espera Um inteiro E um string Depois vamos Printar Só para a gente Printar Aqui um espaço Espera um inteiro Vou botar Dez João E aí Pegou direitinho A gente acessou O primeiro elemento Depois o segundo Tanto para ler Quanto para escrever Bem, o que a gente Pode fazer Vamos ver algumas funções Aqui Que a gente Viu no slide Ah, vou testar Esse operador De desigualdade Aqui Né Então declarou Dois pares Aqui Não pegou Nada do teclado Né Como eu estava falando Né Se isso aqui Fosse igual O valor O primeiro valor Tanto da primeira variável Quanto da segunda Ele ia passar A comparar O segundo valor Então aqui Como j Na tabela Vem depois Do a Ele tem um valor Maior Então Aqui ele vai entrar Aqui No primeiro if Vamos ver Se é isso mesmo Então é J Vem depois de a Então Eu considero Que João A string João É maior Do que a string Ana Por causa Da tabela Aski Que João Também depois Se eu botasse Menor Ele ia entrar No else Né Se eu botar Aqui Ana É melhor Então Então pra você Ver como funciona O operador De desigualdade Então a função MakePay Tem aqui Um vector Que cada valor É um par Né Isso aqui É bem interessante Vamos ver Como isso funciona Declarou Aqui o vector Né E declarou Um par Que é auxiliar Pra ser lido E adicionado Ao vetor Isso aqui Dez vezes Né Vamos deixar Apenas Três vezes E depois Vamos fazer O que Pra printar Aqui No final Né Como a gente Já sabe A gente vai ser Apenas Três A gente Já pode Fazer Isso V Ah desculpa Tem que fazer Assim V Ponto I First É É Pra funcionar Né Galera Vamos ver Se dá certo Opa Tem que Adicionar Aqui Né A biblioteca É que eu tô usando O vector Se fosse somente O par Não precisava O que precisa É o vector Então são três valores Onde o primeiro é O primeiro é inteiro E o segundo é inteiro Então Vamos continuar Vamos continuar aqui Com 10 João 20 José 30 Maria E aí Ele Pegou tudo direitinho Acessou Né Dentro do vetor Dinâmico A gente acessou Cada Cada Par Né Cada Só que O Seat ficou Meio feio Aqui Mas é só Pra vocês Verem Então Continuando A gente tem que Testar agora Essa função Aqui Make pair Né Que retorna O elemento Par de elementos Né Novamente Deso o vector Né Tá colocando No vetor Um elemento Um par De elementos Né Que esse Make pair Retorna Exatamente Um par E como A e B É o inteiro Extrêng Né Então vai dar Certinho No tipo Que a gente Armazenou No vector Ele pega Aqui 10 Vamos pegar Só 3 De novo No final Vamos printar VD.first Vamos dar um espaço VD.second E vamos dar aquela de mim Pra ficar melhor Aqui Vamos Então agora Continua com o inteiro Então vou colocar aqui O mesmo exemplo Opa Só pegou 2 Ah sim Então Não esqueci de colocar pra zero Porque o exemplo já vem com João Opa Primeiro inteiro É João 20 José 30 Maria Agora sim O retorno ficou mais bonitinho Né Então a gente Viu todas as funções aqui Do slide Na prática É As principais funções Né Tanto do vector Como do par Então é isso galera Então vamos continuar Aqui com o struct Obrigado O struct Que seria as estruturas Bom Existem estruturas São Estruturas compostas por um conjunto de variáveis Que possivelmente Tem tipos diferentes Cada uma dessas variáveis Chamadas de registro Ou eu particularmente Gosto de chamar de atributo Uma pessoa Por exemplo Possui nome CPF Idade Pra gente expressar Isso A gente Ia precisar Criar essas três variáveis Né Mas elas ficariam soltas Independentes Então Com a estrutura Que é o struct A gente pode Criar Uma estrutura Né Que Que abriga Essas três Essas três Campos Essas três variáveis Por exemplo Eu criaria Um registro Pra essa pessoa Que tem Essas três variáveis Nesse caso Elas não ficariam Mais três variáveis soltas Elas ficariam Juntas Expressando O que seria Uma pessoa Então Como a gente Declara isso Bom Tem essa maneira Aqui Onde eu crio A estrutura Por exemplo Essas struct Dados Que tem Um string nome Um CPF Inteiro E uma idade inteira E depois Eu Estancio Ela Eu crio Um struct Dados E Pessoa Seria Desculpa Seria como Criar uma variável Aqui é o nome dela E esse aqui É o tipo Bom E já falando nisso Vamos pra Segunda maneira De definir Que seria Definir Um novo tipo Por exemplo Esse aqui é novo Definir um novo Tipo de dados Por exemplo Eu pego O mesmo struct E uso Type Def No fim Eu digo Qual o nome Que essa Que esse tipo Vai ter Eu coloquei O tipo Pessoa Tem uma convenção Da gente usar A primeira letra Maiúscula Isso aqui Não é obrigatório Mas a gente É uma boa prática E agora Pra me declarar Diferentemente Da primeira forma Agora eu só Chamo Pelo esse novo tipo Que eu criei Que é pessoa E dou um nome Aí aqui eu criei A variável P1 Do tipo Pessoa Eu acho Esse jeito Aqui Eu prefiro Esse jeito Aqui Fica mais Legível Depois Vai ficar Uma pessoa P1 Bom Agora vamos Pra um Pequeno exemplo Que eu fiz Aqui também Bom Eu criei Um struct Função Que tem Um ente x E um ente y E essa Criei Essa função Aqui Que Só É como se ela Resolvesse Uma função Matemática Zinha simples Por exemplo Eu vou Criar Instanciar Uma nova Destruct Função E eu fiz Aqui Destruct Função F Eu disse Que A função Matemática Vale Que y É igual a x Mais 2 Então eu vou Dar o valor De x E ele vai Atribuir O valor Do y E no final Ele vai dizer Quanto vale O y Só pra Mostrar pra vocês Como é que Funciona Então Como eu Acesso Os valores Que estão Dentro do Struct Já que ele Tem dois valores Né X e y A gente Usa o ponto Você Coloca o nome Por exemplo F Ponto E ele vai Mostrar Os atributos Que tem Nela Assim que funciona Vou mostrar Aqui Pra vocês X é 4 Então Y é 4 Mais 2 E y É 6 Mas Esqueça O probleminha Que fez Bom Eu vou Trocar agora Essa definição Aqui Pela segunda Fórmula Que eu ensinei Pra vocês Eu acho Que facilita Mais a convenção Ao declarar O struct Eu vou Dar um Um novo nome De tipo Chamar de Função Também E agora Aqui Eu coloco Type 10 E fica Até mais Fácil De criar As nossas Funções Aqui Que é Que retorna Uma função E aqui Dentro Da man A gente Cria Uma função Assim É como A gente Cria Uma variável Normal Só que Agora É um Novo Tipo E isso Aqui Não muda E esse É o jeito Definindo Um tipo De dados Eu acho Mais legível Assim né Sem tanta Palavra Struct Bom E Basicamente É isso É assim Que a gente Cria Posso Fazer Uma função A parte Que retorna Um tipo Um tipo Desse Struct E pra me Acessar Os valores Eu uso O ponto E agora Vamos Para Outra Parte Da nossa Aula Que seria A função Sorte Do C++ É só Um A gente Vai mostrar Isso Só pra Facilitar Um pouco A vida De vocês Função Sorte Do C++ É uma função De comparação Que ela É nativa Do C++ Você precisa Importar Biblioteca Algoritmo Pra você Usar Esse algoritmo Sorte E o que É que ele faz Ele vai Fazer Permutações Sobre um conjunto De elementos Ou seja Um vetor Que ele vai O padrão Ele vai Organizar Em ordem Crescente Dessa forma Bom A complexidade Pra Desse algoritmo Que a gente Usa Quando eu Importo Sorte Ela é De N Vezes O logaritmo De N Como eu Expliquei Antes A função Logaritmo Ela É Uma Boa Complexidade E Mais Na frente Vocês vão Conhecer Esse algoritmo Aqui Que é o Medio Sorte E ele Tem Essa Mesma Complexidade Aqui Ou seja Ele Essa função Ela não Custa Tanto Porque A complexidade Basicamente É Aproximadamente No pior Caso Isso O que é Equivalente Ao Pior Caso Do algoritmo Medio Sorte Que Também É Nessa Ordem Aqui Bom Aqui Eu vou Apresentar Algum Mestre De Usar Ela Por Exemplo Ordenar Normalmente Passando Até onde Será Ordenar Criei Um Vetor De Tamanho N Que N É Igual A 4 Passei Esses valores Aqui Desordenados Né 2 4 3 E 1 E Aqui A gente Chama A função Sorte Passando O conjunto V N E Esse V Mais N Eu Tô Mostrando Quando Até Quando Até Que Tamanho Esse Vetor Vai Ser Ordenado É Isso Ou Seja Ele Vai Ser Ordenado Todo Totalmente Que Seria Até O Tamanho Dele Se Eu Diminuísse Isso Ou Seja A Saída Dele Vai Ser Isso Aqui 1 2 3 4 Se Eu Diminuísse Isso Aqui Para 2 Ele Só Ordenaria As Duas Primeiras Posições Então Ele Ia Imprimir Do Jeito Que Está Aqui Já Se Eu Passasse 3 Ele Imprimir As 3 Posições Que Seria 2 3 4 1 E como Eu mandei Passar Tudo Ele Vai Imprimir Tudo E vai Ordenar Tudo Bom Isso Aqui É Basicamente O Que Ele Faz Dessa Forma Normalmente Ele Já Ordenou O Vetor Tanto Que Quando Eu Imprimir Já Está Ordenado A Segunda Forma Eu Posso Usar O Critério De Outra Função Para Ordenar O Vetor Por Exemplo Eu Vou Passar 3 Parâmetros Agora Quando Eu Chamar O Sorte Seria O Conjunto De Dados Até Onde Eu Vou Ordenar O Conjunto E A Função Que Vai Dar O Critério De Ordenação No Caso Eu Criei Essa Função Chamada Inverso Que Ela Recebe Dois Números A E B E Ela Vai Retornar Maior Vai Retornar O A Sendo Maior Que B Entender Essa Expressão Aqui Ou Seja O A Vem Que Tá Na Frente E O B Que Tá Depois O Primeiro Valor É Maior Do Que O Segundo Valor Então Nesse Caso Vai Ficar Os Maiores Aqui À Esquerda E Os Menores À Direita Nessa Expressão Aqui Então Ele Vai Imprimir Em Ordem Decrescente E É O Que Dá Aqui Nessa Saída Ele Já Ordena Quando Eu Chamo Isso Usando Esse Critério Dessa Função Que É Os Maiores Ficarem À Esquerda E Os Menores À Direita E Quando Eu Vou Imprimir Dentro For Ele Vai Imprimir 4 3 2 1 Vou Mostrar Aqui O Código Que Eu Fiz Que É O Que Tá Lá No Slide Também E Vou Executar Aqui Pra Vocês Verem Imprimiu 4 3 2 1 1 2 3 4 Desculpa E E Agora Eu Vou Usar Como Critério A Função Inverso Já Tá Aqui Pronto Agora Ele Tá Ordenando Todo O Vetor Mas Pelo Critério Da Função Inverso E Imprimiu Agora 4 3 2 1 São Duas maneiras Que você pode Usar Função Soft E E É Isso Alguma Dúvida Vocês Podem Perguntar Tanto no Instagram Quanto Pelo Mudo Ou Algum Contato Da Gente E Valeu Galera Pelo 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 Pelo